DDD3399111443 Manda sua mensagem, telespectador, pra chegar aqui Oi, Nico! Manda um abraço pro meu marido, Cleberson Ele está aniversariando hoje Somos o Nova Vila Bretas Olha o Cleberson! Vamos cantar parabéns pro Cleberson Parabéns a você Nessa data, querida Muitas felicidades Boa, Cleberson! Parabéns! Marília, um beijo! Fazer a festinha pra ele, surpresa, né? Aí, Cleberson, você chega em casa Deve chegar umas oito e meia, né, Lamonier? Vai dar tempo do pessoal chegar no supermercado Fazer o cachorro quente Pessoa chega seis horas em casa, não dá pra mexer com nada Chega mais tarde um pouquinho hoje Vai ser surpresa Se estiver tudo apagado, você já pode Você entra assim, ó É, assim mesmo Mas não vai estragar a surpresa de ninguém, igual o Lamonier faz, não O Ivan que gosta de estragar a surpresa dos outros Tinha uma surpresa pra mim Quem falou que estava cheio de salgadinho lá fora E estava mesmo Teoflotone está muito quente, Nico Misericórdia, tá mesmo Manda um abraço pra esposa Vanessa Pro filhote Bernardo Célin Barbosa Valeu, Célin Bernardo É o nome do meu Bernardo lá, meu nepo, né? Tá quente em tchó-tchó, né? A turma tá mandando Pode mandar a sua foto aí DDD3399111443 Manda a foto falando do clima aí Vamos fazer a previsão de tempo ao vivo Aí, ó Boa tarde, tio Nico E o noticiário tá quente, viu Cristiano? Alô Cristiano, onde é que você tá, meu filho? Fala comigo Olha o Cristiano de olho no BG lá, ó Oi Nico, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Ângela do bairro Vitória Passando aqui pra mandar uma mensagem para o meu esposo Quero dizer a ele Que ele é a melhor coisa que tive Ó Aí, viu? Chamou o esposo de coisa Hã? É Com nove anos de muito amor, carinho e dedicação Ele é o melhor pai, esposo e amigo O nome dele é Gilmar Natalino Tem DNA no Carapina É, o Gilmar tem Família de lá Tamo junto Beijo pra ele, Ângela É a última? A última Então daqui a pouco tem mais Mas manda sua mensagem aí DDD3399111443 Vão encher o sistema de mensagem aqui Pode mandar a foto do sol Foto do sol, não sai não Sai na mania Estraga a câmera, né? Tira só do reflexo dele na pista Pra mostrar o calorão pra tudo que é lá da nossa região aqui, né?